MENTE DUVIDOSA Aqueles que seguiram os companheiros do profeta Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam no aprendizado Mesmo aqueles que vieram até os atuais São unânimes em afirmar A MENTE DUVIDOSA é mais destruidora no islam É através da MENTE DUVIDOSA Que muitos muçulmanos morrem É através da MENTE DUVIDOSA Que muitos muçulmanos Ou a desunião nos muçulmanos existe A MENTE no islam Ela não foi desrespeitada Vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala Elevou a MENTE no Sagrado Al-Qurão Allah nos chama em vários versículos do Sagrado Al-Qurão A meditarmos Vocês já ouviram também no hadith de Sayyidina Ali Radiallahu ta'ala O mesmo hadith também foi narrado por Umm Aisha Radiallahu ta'ala Em que ela disse Três pessoas Allah excluiu elas Quer dizer do registro Três tipos de pessoas foram excluídas do registro Primeiro, aquele homem que se encontra a dormir Até que ele acorde Segundo, um bebê, uma criança Até que ele atinja a puberdade Terceiro, um doente mental Até que ele recupera a tua saúde mental O que significa ele sem mente? O islam todo A prática do islam todo É para a gente que tem mente É para a gente que pensa É para a gente que medita E nós, infelizmente, usamos essa mente Adiantamos a mente acima de Allah A nossa mente Como Allah subhanahu wa ta'ala Falou no Sagrado Al-Qurão Tornou-se um Deus As pessoas começaram a adorar a sua mente A sua mente é o que Vamos lá A mente deles é o que lhe diz Que está certo Que está errado no Sagrado Al-Qurão Não é o Coran que ilumina a mente deles Não é a Sunna que ilumina a mente deles Mas fazem eles O Al-Qurão e a Sunna conforme a sua mente Então, isso destruiu muitos muçulmanos Dividiu os muçulmanos Porque as pessoas fizeram tudo aquilo que eles pensavam E não aquilo que o Al-Qurão nos chama Porque a nossa mente Em muitos momentos do Sagrado Al-Qurão ou da Sunna Aquilo que nos é dito A nossa mente não concorda Que você vai ser castigado no cabra Tua mente não concorda Que você vai ter teu jannate no cabra Tua mente não concorda Que o teu jannate, o teu inferno será o teu cabra Tua mente não concorda Então, a tua mente Para muitas situações precisa de wahai E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam O que ele trouxe é a revelação A revelação é para a mente Não é a revelação Que tem que ser refém da nossa mente Então, vamos falar sobre essa Essa nossa mente duvidosa E que hoje, infelizmente Muitos muçulmanos Está a se espalhar no seio dos muçulmanos Primeiro, vamos falar o que consta Num livro muito importante E este livro O que falou foi Imam Auzair, rahmahullah ta'ala Ele disse Iza'aradallah Bikawmin sharram Quando Allah subhanahu wa ta'ala Deseja um mal Para um certo povo Alzamuhum biljadal Quer dizer Faz eles se preocuparem Nas brigas Discussão Na crítica São coisas que hoje estão a acontecer Discussão Crítica Briga Allah nos contenta Nós com discutirmos Todos os dias Ou criticarmos Todos os dias Wa manauhum bil amal E Allah priva eles Da ação Nós tornamos-nos um povo Que fala mais Tornamos-nos um povo Que critica mais Tornamos-nos um povo Que somente Só sabe falar Só sabe discutir E não sabe praticar E isso é mau Sinal Perante os muçulmanos Quando este sinal Você vê muitos muçulmanos Algo acontece E a crítica logo aparece Porque nós estamos a falar Nós estamos habituados Que crítica existe Crítica construtiva Existe isso Mas nós somos muçulmanos E o islam é na suiha A dino na suiha O islam tem todo o espaço Para aconselhamento Nós vivemos através de aconselhamento E menos críticas Quando mais nos aconselhamos Mais saudáveis somos Nós somos filhos Do mesmo pai Da mesma mãe Somos irmãos Eu não vejo uma família Que vive na base de crítica E seja saudável Entre irmãos Não conheço irmãos Que vivem na mesma casa Todos os dias Um critica o outro E são saudáveis Mas são saudáveis Se eles se aconselharem No jami'ul-bay'an Que está lá É que O imã Auzan 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 Allah quer lhes dar o mal Primeiro Faz eles amarem a crítica Faz eles amarem a briga Faz eles amarem a discussão Você encontra muitos muçulmanos A discutir Sobre lua Sobre assuntos Não sei o que Mas a prática deles Você vai ver A maioria deles Nem acorda para o fajir Você vai ver Que a maioria deles Nem ibada Faz Mas são Agis São bons A criticar São bons A falar O hadith Que eu vou vos falar Que sustenta isso Nas palavras do mensageiro De Allah Muhammad O hadith Foi narrado Por imã Atrimid O mesmo hadith Foi narrado Por imã Ahmed O mesmo hadith Foi narrado Por imã Ibn Ibn Imam Muslim Pôs o hadith Introduziu o hadith No seu prefácio O profeta Diz Um povo Jamais Allah Destruiu Ou Desorientou Desviou Se não Por causa Das críticas E brigas Discussão Quando Allah Nos submete Tal como O profeta Muhammad Hadith É de Abu Amama Abu Amama Está nos a dizer Que o profeta Muhammad Disse Allah Não desvia Um povo Da senda reta Do caminho Verdadeiro Do islam Se não Por causa De discussão Críticas Brigas A crítica Gera fitna A crítica Quando ela É sustentada Muito As brigas As discussões Quando mais sustentadas Geram-nos o que? Geram-nos fitna E ele O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Explicou-nos Com um sagrado Com um versículo Do sagrado Al-Qur'au Allah Subhanahu wa ta'ala Diz As pessoas Não vêm Te enfrentar Se não Por causa Do que? Se não Por causa De gostarem De críticas Por causa De gostarem De discussão Eles são povos Eles são povos Que gostam De intriga Gostam De guerra Gostam De confusão Você não gosta De guerra Você não gosta De confusão Por que que você Não aconselha Não gosta De aconselhar Por que que Quer dizer O que que você Ganha Por isso Nós Fomos Dito Nós Como se fosse Uma escada Para você Ficar em cima Não tira Defeitos Do outro Não tente Tirar o defeito De alguém Para você Sobressair Com os defeitos Dos outros Não faça Os meus pecados Uma escada Para você Se sentir Como bom Muçulmano Porque o erro Da inovação De qualquer Que esteja No pecado Isso não acrescenta Nada Naquilo Que eu vou Assustado Eu estar errado Significa Que você Está no Jannah Tem certeza Que você Está no Jannah Aquele Que está Aquele Que está A cometer Haram Você Te dá Certeza Quando você Critica Se humilhando Você já Teve certeza Que Aquele Faz isso Eu estou No Jannah Aquele Faz isso Eu estou No Jannah Aquele É assim mesmo Você já Está no Jannah Por causa Disso Então Se você Está rir O que Está gostar O que O erro Do outro O erro Do outro Não nos faz Nós melhores O nosso Melhor É como Conviver Com o erro Do outro É onde A gente Nos torna Melhor Musulmano Este é o primeiro Hadice O profeta Muhammad Nos informa Que Allah Não desviou Um povo Do caminho Reto Se não Por causa Das discussões Nós ficamos Nós ficamos Especialistas Fizemos Uma licenciatura Em discussão Talvez Não estou A negar Nós nos Habituamos Muito A discutir Futebol Política Então Muitas das vezes Introduzimos Isto na religião Como vida Musulmanos Ficarem fora Da mesquita Discutirem Dini De todos os Aspetos Um ao outro Não se entender E isso Criou Gerou Aquilo que É o nosso Assunto A dúvida Nas cabeças Dos musulmanos Escutarem bem Este hadice Que eu gostaria De terminar Com este hadice Se Allah Facilitar Este hadice Mas se Allah Alhamdulillah É um hadice Autêntico Como primeiro Também Um hadice Autêntico Este hadice Consta no sunan De imam Abu Dauda Este hadice Foi narrado Por Imran Imran bin Hussein Radiallahu ta'ala Anhu Arda Profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Falava cerca De Dajjal Falava cerca De Dajjal Profeta Sallallahu Aleyhi Sallam Diz Man Sama Bi Dajjal Aquele Que escutar A cerca De Dajjal Ase falare De Dajjal Que deve Se afastar Logo Procurar Se afastar Diz Allah Afastai Do Dajjal Procurar O que? O afastamento Do Dajjal Oh Allah Afastai Da fitna Do Dajjal E ele Diz Fa Wallahi Juro Por Allah Inna Rajula Saibam Que Um Homem Por causa De tantas Dúvidas Levantadas No assunto Até hoje Há muçulmanos Que não sabem Quem está certo Quem está errado Fizemos a nossa Religião De dúvida Quer dizer Já ninguém Diz Quer dizer Há pessoas Que sentem Que ele Pode entrar Na igreja Universal Pode entrar Em qualquer igreja Se pergunta Por que Estás lá Afinal Ali não Estás a falar De Deus Ali não Estás a falar De Jesus Vocês não Falam Então Para ele Qual a diferença Entra na dúvida Esse é quem Está mais fora Dentro de nós Já não existe Quem está A quem Ache aqui Por que Você está A falar Mal De Shia Qual é o problema De Shia Shia não é muçulmano De tanta dúvida Quer dizer O islam Em si Ficou Sem verdade Nosso islam Allah Deixou Sem verdade Então Seguimos tudo Para através Da dúvida Quer dizer Eu posso seguir Aquele vai Posso seguir Este vai Posso seguir Este vai Posso seguir Qualquer um Posso seguir Que está aqui Quem é você Para julgar Allah É que vai julgar Yes salam Se Allah É que vai julgar Então todos Estão certos O erro Ficou verdade A verdade Ficou mais verdade Nós sabemos Quem está certo Quem está Porque nós Enchemos de dúvidas Sobre os assuntos E os muçulmanos Hoje Estão a viver Na base Da dúvida Seguem o islam Através da dúvida E não conhecem Quem está certo Até hoje Se vier um outro Com qualquer movimento Hoje Que fala de Allah Vem Enfenta qualquer movimento Os muçulmanos Perguntam Ele está a falar Do que? Não está a falar De Allah Não está a falar Por que a gente Não segue? Quem vai julgar Não é Allah E todo muçulmano Segue aquele Quem que não Há de seguir Dajjal E assim? Quem que não Há de seguir Dajjal Assim como Nós estamos Assim? Quem que não Há de seguir? Nós não sabemos O que é sunnah Ainda Ah Eu bebia Deixei de beber Quando entrei Naquele grupo Eu era Era drogado Deixei de ficar Na droga Quem te disse Que esse é o critério De avaliar sunnah Verdade ou falso? Se você bebia Não bebia Se você não fazia Porque você entrou Numa igreja Começou a fazer Constantemente lá Solates Todos os solates Deles lá Não é isso? De manhã À tarde À noite E você acha Que tudo aquilo Que te diz Oh Agora faz lá Solate Agora põe lá É verdade Então essa é verdade É assim como Se considera Verdade por verdade Não é assim Verdade É aquilo que tem Sustentabilidade No Alcorão E na sunnah Do nosso querido Amado profeta De Allah Por mais Que essa outra Coisa seja Bonita As pessoas Gostem Os verdadeiros Podem ser Dois Enquanto São verdadeiros Por isso Que saia De Na'umar Ou filho de Umar Abdullá Filho de Umar Ele dizia Você ser um Seguindo Allah E o seu Rasul Você é uma Você representa nós Para representarmos O povo do profeta Não precisamos De ser milhões Todos têm movimentos Vocês se começarem A olhar Morreu fulano Está cheio lá No enterro dele Então Quer dizer Você está lá Então morreu Você sabe Pessoas que morreram Companheiros de Rasulullah Nem tiveram Esse privilégio Nível deles Alto Morreram Entraram Com dois Quatro Cinco pessoas Agora Se você acha Que morreu Fulano Pessoas estão Cheias lá Masha Allah Jannati Aquele bairro Esse sinal De Jannati Isso aí Você vem Sente num grupo Num movimento Você diz É movimento verdadeiro Existem Verdade Não é pessoas Verdade É sustentabilidade Onde? O Corão E o que? Sunna Por isso estou A pedir irmãos Cuidado com as mentes Duvidosas Cuidado com o que? Com o que? Mentes duvidosas Seguem por dúvida Ainda não sabem O que é verdade Se você diz Aquele bairro Está errado Você diz Ah você Quem te disse? Você é Allah Para julgar Ué está errado Não encontro no Alcorão Não encontro na Sunna De profeta Não encontro um sarraba Não encontro ninguém Que fez aquilo Ah você E aquele quer dizer Todo mundo Que está a seguir Eles estão errados O único certo é você Ah Então aí como é que Vamos seguir a verdade? Então seguimos todos Os lados Batemos aqui Há pessoas que fazem assim Vão ali Não estou a falar em mesquitos Estou a falar em grupos Que vocês já conhecem Não preciso mencionar Até nos dias de id Não é assim Já chegamos a dizer Este está certo Este está certo Este que começa hoje Está certo Este que começa amanhã Quer dizer Islam é assim É totobola Quer dizer Nós estamos a fazer Começar a jejuar Jeju um dia Né? Estamos certos Outro dia Estamos certos Terceiro dia Estamos certos E de um dia Estamos certos Quer dizer Esse Islam Como assim? O único que vocês Aprenderam esse Islam É onde Chamem-lhes Maulanas Perguntem lá Quantas verdades Existem no Islam Quer dizer Aqueles hipócritas Ontem Hoje ficaram Bois Muçulmanos No tempo De Rasul Existiam hipócritas E eram conhecidos Hoje Todos são Bois Muçulmanos No tempo De Rasul Nos falou Que existem Pessoas Que irão Se desviar Do Islam Hoje Todos são Bem guiados Então Como é que ficamos? Dúvida Não sabemos Quem está certo Então estamos A brincar com o Din Dizemos um dia Outro Aquele está certo Aquele está certo Aquele está certo E a salaf Não sabemos Quem está o que? Certo Então a mente duvidosa É o que? É o que? Veneno Perigosa Adoramos Allah Sem dúvida Com certeza Estou a fazer isso Pelo agrado de Allah E acabou O adesão com o Allah Amém